Olá, meu nome é Rodolfo Stoner, sou o criador do Blog Tech, desse canal aqui no YouTube, sobre gestão de projetos, gestão da manutenção, tópicos de liderança e gestão, e hoje nós vamos falar sobre know-how e know-why. Mas, antes de mais nada, se você se interessa por esses tópicos que mencionei, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e há também um sininho, que você acionando esse sininho será sempre informado do seu celular sobre o lançamento de novos vídeos. Muito bem, know-how é uma expressão bastante conhecida há tempos, know-why vem se tornando um pouco mais conhecida, mas qual é a diferença entre esses dois termos, qual é a importância do know-how e do know-why? Muito bem, quando dizemos que um profissional tem know-how, dizemos que ele sabe desempenhar sua atividade, suas funções de uma maneira eficiente, eficaz, é um bom profissional, desempenha bem os processos que compõem sua atividade. Porém, há de se ter em conta que os processos mudam e a pessoa tem que estar preparada para novos desafios, novos processos. Então, o know-how, mais do que simplesmente uma tradição, é o aprender fazendo. O camarada pratica, vai adquirir experiência e adquire know-how. É um processo orientado para o tempo e acumulativo. O passado, a experiência, constrói o futuro. Além da prática individual, o camarada gera rotinas, procedimentos que garantem a eficiência do processo. O know-why corresponde ao aprender estudando. Quando menciono estudo, não quero dizer simplesmente livros, textos, apostilas, internet. É buscar entender cenários futuros, projetar o futuro. Enquanto o know-how é construído sobre o passado, o know-why projeta o futuro. Vou lhes dar um exemplo. Na verdade, é um exemplo que muitos de vocês não vivenciaram. Mas eu, cabelos um pouco mais brancos, vivenciei a época do DOS, do DOS, um sistema operacional. Aqueles monitores de tela preta, letras de fósforo verde ou então letras âmbar. Aí vem aquele promptzinho. Muito bem. Eram os primórdios. Me lembro que, naquela época, eu usava um editor de texto muito bom. Achava eu fenomenal, carta certa. Alguns talvez se lembrem. E aí você digitava o texto. Se você queria botar um certo trecho em negrito, você botava sinal de menor, IN, início de negrito, maior, né? Tipo um colchetezinho. E no final você botava FN, da mesma forma. E o que tava compreendido entre esses dois pontos, ficava em negrito quando você imprimia. Ou podia ser sublinhado, ISFS, início e fim do sublinhado. Você conseguia fazer até molduras. Você tinha um tal de FIO igual a 15. 15. É um fio horizontal na linha 15. O FIOV igual a 8. É um fio vertical na coluna 8. E assim você fazia um quadro. E estávamos felizes. Tínhamos até know-how em utilizar. Eu redigia contratos, especificações de serviços utilizando carta certa. Tinha know-how. Mas, enquanto eu tinha know-how, o pessoal da computação, os programadores, eles, com o know-how, procuraram antecipar o futuro. Entender o que poderia haver de novas formas de interação. Ah, podia ser o mouse. As telas podiam ter ícones ao invés de comandos escritos. E, mais à frente, o touchscreen, atualmente comando de voz. Tudo isso foi possível através do know-why, associado ao know-how. É importante ter em mente que o know-why, o antecipar esse futuro, não vem de um momento eureca. Naquela história do cara tomando arquimete, tomando banho na banheira, descobriu, saiu correndo pelado. Não. Não é um repente. É toda uma construção. É o know-how, sim, e buscando projetar o futuro. Essa é a diferença. Então, é importante nós termos o know-how, sim, mas também o know-why. Porque se nós soubermos por que as coisas ocorrem, teremos facilidade em perceber as mudanças que virão e nos prepararmos para elas. Mais uma vez, se você gostou, em algum local da tela dá um botãozinho vermelho para você assinar o canal. E compartilhe com seus amigos, faça seus comentários, dê um like. Por hoje é só. Obrigado. Obrigado.